Sim, Deus é fiel para cumprir Toda palavra dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel para cumprir Toda promessa feita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Declare isso para a tua vida Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Ele é o Deus de promessas Sim, Deus é fiel para cumprir Toda palavra dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir Toda promessa feita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Cante, Deus é fiel para cumprir em mim Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Então viverás em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Agradeço que te deu! Pois é só dEle, somente dEle, somente dEle, somente dEle! Pois é só dEle, somente dEle! Pois é só dEle! Pois é só dEle! Pois é só dEle! E aí